. A chegada do Ney Fabiano, preparou na perna esquerda, mandou uma bomba, jogou para fora. O Gilbaiano, Lucas, acordou muito gripado hoje e dificilmente terá condições de jogar os 90 minutos. Agora Daniel de Paula. É, já é a segunda ou terleta? Que não tem condição, mas está ali, correndo, tentando chegar na frente. E o Bahia agora pela esquerda. Ney Fabiano, trabalhou na perna direita, bom toque, a tabela saiu. Prende bola, tenta passar, leva no fundo, cruzamento, é bom toque de cabeça, Edmar chegou. No canto, caiu para fazer a defesa, salvando o Atlético Mineiro. Olha aí, cabeçada do Ney Fabiano, hein? E o Edmar caindo para fazer a defesa, defesa importantíssima, 18 minutos. Tentou chegar para bater, bateu errado. E vem contratar o Bahia na velocidade, Ney Fabiano. Ainda ele. Já passou o Dudu, bola bem tocada. Vem chegando. Já deu som, escapando aqui pela direita o Ney Fabiano. O momento pode ser muito bom para o Bahia. Olha o Ney Fabiano, levantou, perigo. Agora o gol chegou limpa, redonda na direção dele. Foi uma belíssima jogada do Janilson, puxando o contra-gol. Ação como essa, porque de fato, o outro jogador do setor que poderia ajudá-lo, ou deveria ajudá-lo, é o Ramon. Mas eu já disse, hoje ele não entrou em campo, muito, mas muito aquém do Ramon que a gente conhece. Bandeira deu posição legal. Vai escapando aqui o Ney Fabiano. Olha o Bahia chegando, bola agolada. Pode sair mais um. Aliviado, né, porque o time está ganhando. Ney Fabiano. Bandeira também dá posição legal. Hoje pode chegar a liderança do campeonato, já que o Corinthians joga só amanhã com o Santos. O Juventude vai vencendo, né. O Juventude pode voltar a ser líder do campeonato. E aí Fabiano. Tentou entrar nas, mas a gente foi para o Juventude. Outra vez jogou no Rio Grande do Americano, mas jogou lá quase todo o tempo. Nem Fabiano saiu na cara do Bruno, tocou por cima. Gol! E aí 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 E aí